Vem, 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 tem cara aqui, tem cara aqui dentro, vem vem Meu ping tá 999 Vem, vem, vem Cês confiam que nós vamos ganhar ou não vamos? Pô, eu confio, só... Vem, 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 vem Então só vai, parceiro, vamos botar pra cima, mano Rádio, 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 rádio Dei capa, nossa, respeita a porra, respeita, caralho, empurra, porra Boa, boa, boa Dei dois capas, derrubei, vem, 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 cadê os amigos? Tô chegando, tô chegando, tem mais, tem mais? Não sei Ó, cê jogou Tá aqui Eu derrubei, já era, foi, boa Jogaram o fino Tô na perda, tem cara lá embaixo de barretão Dei capa, derrubei, vai, 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 vai Rádio, 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 rádio Tô finalizando Tô louco Cadê ele? Boa, tropa, respeita a porra, respeita Derrubei um, derrubei dois Três capas, três capas Boa, boa Derrubei dois, me errei, dei capa no outro Boa Respeita a porra Respeita esse quad de caramba Tenta pegar Derrubei, dei capa, tô finalizando Já era, foi, lixo Tem cara aqui comigo Derrubei, só capa Vem, vem, vem Cadê o resto? Chega, chega Só em cima, em cima nas costas Derrubei os dois, já era Boa, garoto